MÚSICA Feliz Ao Vivo A gente continua com a programação da Feliz FM Sati Com muita interatividade e recebendo ela Que além de escritora, de mulher de Deus Uma mulher que ministra o louvor com excelência Com autoridade, com temor no coração Sempre disposta a ter uma palavra de Deus pra nossas vidas Muita unção também em sua voz, em seu ministério Aí ela usa essa unção pra escrever livros e falar com a gente E nos ensinar Ser usada pelo Espírito Santo através do louvor De ministrações também E hoje, através também de uma interatividade Vai ser muito legal Além de tudo, vencedora do Grammy Latino Aliás, de cinco Grammys Latinos Então é com muita honra Eu me sinto aqui uma privilegiada Em poder chamar de amiga Nossa querida pastora Soraya Moraes Uhul! Bom dia! Bom dia, amiga Tudo bem Obrigada, viu? De nada Você é uma bênção E que tudo isso seja de testemunho, né? Pra glória do Senhor Jesus E de inspiração pra você, mulher que tá nos assistindo Você com a fé no Senhor Jesus e fazendo o teu melhor Tudo você pode naquele que te fortalece Olha, você vê a Bianca também, uma super profissional O baby lá do lado, né? No bercinho E eu criei a minha filha assim Eu entrei aqui e fiquei olhando E eu lembrei, né? Na época eu trabalhava também E a Rainça ficava na salinha do lado No colchãozinho dela Dormindo, tirando a sonequinha A gente lá batalhando E hoje estamos aqui, né? Pra glória de Deus Então é inspirador ouvir Quando a gente ouve, né? Tudo que o Senhor já realizou, né? Através da nossa vida E ainda tem muito mais Em nome de Jesus Por isso que a gente tá aqui hoje com novidade Eu já fui impactada pela nova canção da Soria Moraes Que ela me mandou com exclusividade Daqui a pouco o nosso ouvinte vai receber também essa música Com exclusividade E como ela disse A Raíssa, que é a filha Também foi criada assim, né? Bem no grude com a mamãe E ainda me... Aqui eu tenho a honra também de dizer que ela veio Veio tocar junto com a mãe Vem, vem mesmo Obrigada É um prazer sempre estar aqui com você, Vi É sempre uma... É sempre muito feliz de estar aqui, né, gente? Literalmente Feliz, FM Estou muito feliz, FM É por isso que os ouvintes falam Eu sou feliz nático Porque é gostoso de ouvir essa programação Exatamente Ela apõe, ela apõe A gente atende ao desejo aqui dos nossos convidados Obrigada Obrigada por vir Prazer em mim E ainda mais pra ministrar junto com a sua mãe Hoje mesmo, quando eu tava mesmo me arrumando pra vir pra cá ao vivo Eu fiquei pensando Puxa, tomara que, assim, elas percebam o quanto são especiais pros nossos ouvintes Essa... O relacionamento de vocês também Quando a gente tem a oportunidade de levar até a nossa audiência A amizade que vocês têm de mãe e filha E é o que eu até pensei Poxa, eu quero que eu e o João Matheus tenhamos uma amizade intensa desse jeito, sabe? De ele ir comigo Mesmo quando eu tiver... Quando você tem agora, Raia? Eu tenho 22 agora Quando ele tiver 22 anos Que ele me acompanhe, sabe? Daqui a 22 anos Que ele me acompanhe Como você acompanha a sua mãe É muito bonito de ver a amizade de vocês É um privilégio Lógico que a gente acaba sempre respeitando a individualidade e tudo Mas é que acabou que ela também sentiu essa necessidade de se envolver com a música Ela cresceu, a gente sempre falando Nossa, vai ser o que você quiser Né? Mas... Morou nos Estados Unidos Morou nos Estados Unidos Foi o quê? Um ano, dois anos? Foi um ano e sete meses Uau! Pra aprender mais ainda, não é? Sim Sobre louvor Fiz teologia, fiz música Que demais Aprendi bastante, né? Foi uma experiência incrível E... Mas meus pais sempre me deixaram muito livres Pra fazer o que quiser Tanto que quando eu terminei a escola Eu comecei publicidade Então da publicidade eu fui pra teologia E agora entrei pro marketing Então tipo assim É Tá em comunicação e artes ali Exato Você vai dar um jeito de conectar tudo isso Exatamente Eu sei que Deus tem um propósito pra tudo isso Pra todas essas vontades e sonhos que eu tenho E lá na frente a gente vai ver Tipo Nossa, você tá usando tudo isso que você desprendeu E tal E a criatividade, né? Não adianta, né? O nosso... A música, ela estimula, né? O lado criativo É Então isso acabou... A gente acabou passando pra ela também E é um privilégio Independente de você que tá ouvindo a gente Independente da profissão do seu filho Busque ser amiga Busque sempre estar em comunhão Né? É... Busque valorizar também, né? As ideias dele Valorizar os sonhos Valorizar os projetos Ah... Porque é isso que a gente constrói uma amizade, né? E a gente tá semeando pro futuro Porque aí no futuro Não é um filho que vai abandonar o pai Que vai abandonar o idoso Porque o que você semear na criação do teu filho Agora você vai colher Não adianta depois exigir Ah, você não me respeita Você... Mas será que você respeitou lá atrás? Deu um exemplo Até no corrigir o filho A gente... A Bíblia fala Pais, não irriteis os vossos filhos Né? Por quê? Porque muitas vezes a gente vai corrigir o filho E... Irritado Então a gente... É... Xinga A gente desrespeita É... Fala palavras de baixo calão Então tudo isso são sementes que você vai semear E um dia você vai colher Até pra corrigir você tem que ter sabedoria Né? Pra corrigir o seu filho Pronto, já virou aqui Conselho de pais e filhos Isso é que é a abertura de progresso Né? Vocês são mãe, pai e filho São mãe, pai e filho Isso é que é a abertura de uma participação ao vivo Porque aí Deus já falando conosco E eu fico muito feliz de verdade De ver que a nossa audiência tá também absorvendo tudo isso E mandando ainda perguntas Porque gosta de compartilhar com vocês E vocês interagirem desse jeito tão legal Rolou aqui muitos whatsapps Quando a gente anunciou Vocês estavam vindo Vamos lá gente E a gente selecionou aqui um destes whatsapps Perguntinhas chegando pra Soraya Moraes Vamos ouvir Vai lá Tá todo mundo feliz Tá todo mundo no whatsapp Olá Bianca e Soraya Dava aquela viradinha no palco Eu procurava ela instintivamente E não tinha aquele sorriso Eu sei que um dia também Ela vai seguir o caminho dela Vai ter a família dela e tudo E eu vou viver esse tempo também com muita alegria Mas é muito reconfortante Imagina ela de vovó Ai que delícia É muito reconfortante Você ter a família ali junto Unida A experiência que eu tive de gravar o DVD Quão Grande é Meu Deus Por exemplo Tem uma canção que nós três sentamos assim O Marco no teclado Ela na guitarra E eu sentei no banquinho Nossa E a gente cantou uma canção que eu fiz Realmente pra abençoar a minha casa e a minha família E consequentemente abençoar de vocês Que o título é Minha Casa E foi muito marcante pra mim É um presente de Deus mesmo Eu acho que o maior presente que a gente pode ter do Senhor Jesus É ver os nossos filhos na casa do Senhor É o maior objetivo de um pai e de uma mãe É ver o filho no caminho da honestidade Na presença de Deus Não tem Porque a gente sabe que tudo vai ser consequência É Né? Tudo de bom depois vai vir Ele vai conquistar Então quero incentivar você pai e mãe Não desista dos seus filhos Continue orando Continue buscando Eu prego uma palavra sobre Joquebede Que ela entregou o cestinho Pôs Moisés no cestinho Entregou pro Rio Mas ela não desistiu Ela botou Miriam pra vigiar Então muitas vezes a gente Tem aquela tendência Ai eu vou entregar pra Deus Eu desisto Não tem mais jeito Esse menino Essa menina Não Não desista mãe Não desista mãe Não desista Continue orando Não desista mãe Jejuando pros seus filhos Isso amém É o Feliz ao vivo E já que comentamos A presença em nossos estúdios Da Rai Já que comentamos Que tem música nova Eu falei já aqui no programa Tem música nova da Soraya Será que vocês já podiam Tocar pra gente Vamos lá gente Vamos Bora Essa canção é especial Jesus Linda a canção É o título mais lindo do mundo É a música com o título Mais lindo do mundo É a música nova da Soraya Moraes Demais Jesus Essa canção Ela fala do poder Que há no nome de Jesus E aquele Jesus Que tem poder De te livrar De uma tempestade De te livrar De uma luta Mas também Ele tem o poder De permitir Que você passe Por essa luta Mas você não vai passar sozinho Ele vai passar no fogo Com você Tem essa frase Que ele anda No fogo Com a gente E isso é muito forte Pra mim Quero compartilhar com você Nessa manhã Há uma verdade Que atravessa os tempos Há uma promessa Do que está por vir Há alguém Nascido pra salvar Jesus 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 Há uma luz Que vence a escuridão Há um rei Que sempre reinará A liberdade De todas as algemas Ele é Jesus 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 Quem anda Sobre as águas Quem fala Como os mares Quem no fogo Está comigo Quem rude Como o leão O cordeiro Que foi morto Quem leva A cura Em suas mãos Jesus Jesus Há um nome Que clama Em meio Às lutas Há uma canção Capaz De confortar Há uma voz Que acalma A tempestade Ele é Jesus Jesus Quem anda Sobre as águas Quem fala Como os mares Quem no fogo Está comigo Quem rude Como o leão O cordeiro Que foi morto Quem leva A cura Em suas mãos Em suas mãos Jesus 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 Ele é o Messias Meu Salvador Em teu nome Há poder Minha rocha Meu redentor Em teu nome Há poder Minha rocha Meu redentor Em teu nome Há poder Tu andas Tu andas Sobre as águas Tu falas Com os mares Com os mares E no fogo Estás Comigo E ruges Como o leão O cordeiro Que foi morto Tu levas A cura Em suas mãos Jesus Ele é Jesus 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 Aleluia! É o Feliz Ao Vivo Que continua Com Soraya Moraes Feliz ao Vivo A gente continua Aqui na programação Da Feliz FM E chegou aquele momento Tão legal Em que um de nossos Ouvintes cadastrados Vai poder se dar bem Com o CD Da Soraya Moraes Chequinar É isso mesmo Vai rolar pra você Ouvinte da Feliz E atender agora O telefone Da seguinte maneira Não diga alô Diga Eu tô Feliz FM Diga que tá Feliz FM Você vai dar o CD Com o Grande Ao Meu Deus Que benção Soraya Moraes Te presenteando Escreve também Uma dedicatória Depois Ai gente E esse sucesso Maravilhoso Tem essa linda canção Com o Grande Ao Meu Deus Maravilhosa A gente ligando Aqui pra um De nossos ouvintes Que pode faturar De presente Este CD Se atender O telefone Dizendo que é Feliz FM Se atender Dizendo alô Já não vai rolar Então Atenção É contigo Agora Essa oportunidade De faturar De presente O CD Da Soraya Moraes De participar Também Com aquele testemunho Com aquele abraço Para as pessoas Que você ama Então Aí ó Liga Terceira vez Tais Lânia Tais Lânia Tais Lânia Ligando aqui Para o nosso ouvinte A terceira vez Mas liga para outra pessoa Qualquer coisa Se não está dando certo Aí a gente liga Para outro ouvinte Porque eu estou vendo aqui Um monte de telefones Chegando Maria Machado Falando Eu quero participar Edson Silva Dizendo Eu quero participar Elane Simões Um beijo Nani Obrigada Olha só Beijo Obrigada pelo teu carinho Eliane Gomes Ateliê de costura Trucks Nos ajustes Ligadinha Na Feliz Né Eliane Beijo grande Para você Obrigada pela sua mensagem Pela conexão Que temos Com todo esse ateliê De costura Ela está sempre ligadinha Na Feliz Fernanda Maria também Querendo participar De nossa programação Falar com a Soraya Mas agora ó Telefone do nosso ouvinte Tocando Atenção É Bora lá Eu estou feliz Qual que é o seu nome Keila Keila Que bom falar contigo Parabéns Você já está faturando De presente O CD da Soraya Moraes Com grande A meu Deus Abaixa o volume Do seu rádio E pode já falar Com a Soraya Moraes Que ela está te ouvindo Oi Keila Boa tarde Tudo bem Tudo bem querida Obrigada Por ter participado Você é uma benção Muito obrigada Você é uma benção Nas nossas vidas Eu sou aqui De Belo Horizonte Uau Que delícia Batista Já tive a oportunidade De ver você Num evento Que foi uma benção Que maravilha É a primeira vez Eu não estou nem acreditando Uau Legal Keila Eu estou aqui já Com seu Facebook Olha essa é a moça Com quem estamos falando Soraya É uma moça linda É de Belo Horizonte É de Belo Horizonte A nossa ouvinte querida Que moça linda Sorriso muito lindo Também Pode mandar Já viu Keila A sua perguntinha O que você gostaria De compartilhar Com a pastora Soraya Moraes O espaço é seu amor Pode falar Eu gostaria Saber se foi difícil Eu peço de tudo De tudo que eu tenho Feito até hoje As coisas deste mundo A realmente encontrar Qual é o teu objetivo Igreja local Investe na tua igreja Se a igreja que Deus te mostrou Se a igreja que Deus te plantou Investe na tua igreja Invista Obedecendo a autoridade espiritual Nem que você tenha que recomeçar Daquele comecinho Porque não é pra mim a vanglória Mas eu sempre fui aquele músico Que vem quarta-feira tarde Eu vou Vem domingo Oito da manhã Eu vou Até ensaio Eu me submeti A muitas horas de ensaio Então o que eu vejo hoje Nos levitas Infelizmente é isso É esse orgulho Que o artista tem Porque Deus colocou o dom Na nossa vida E também colocou E vem também As qualidades ruins Que é o orgulho A vontade de aparecer Isso a gente não pode ser hipócrita Todo artista Toda pessoa que trabalha Com criatividade Tem esse problema Mas nós temos que descer Descer Invista na tua igreja local Invista no teu louvor local Entendeu? E se consagra ao Senhor Tira todo o peso da culpa Todo o peso da acusação E restaura a tua aliança com Deus Porque Deus vai te usar poderosamente Amém? Amém Não desista Não desista É difícil Mas não é impossível Demais Participações muito especiais De nossa audiência Rolando aqui O programa vai já Chegando aos minutinhos finais Eu antes de tudo Preciso só agradecer Gente Essa semijóia linda Um colar maravilhoso Que diz assim Eu sou do meu amado E o meu amado é meu Em hebraico E faz parte já De uma nova coleção Uma nova coisa aí Que tá vindo Na vida da Soria Moraes Essa história com semijóias Então vai ser tão legal Vai estar já disponível Também no teu site Disponível Gente www.soriamorais.com.br A gente entrega aí Pra todo o Brasil Pra você Brilhantar aí A sua esposa Sua namorada E tem modelos Que os homens Podem usar também Tem a Menorá Estrela de Davi Tem uns negócios Bem legais E no teu site Também é possível Encontrar teus livros Você encontra O Com Grande Meu Deus Que eu relancei Pela minha Produtora E a gente tá Com o livro Não Chores Mais Também Você que ainda não conhece O meu testemunho Você pode adquirir A gente entrega aí Pra todo o Brasil Um livro que tem abençoado Muitas e muitas pessoas Amém E em breve Fique ligadinho Nas minhas redes sociais Nós estaremos lançando Um novo livro O título é Eu Escolhi Sorrir Uma palavra muito forte Pra você Através da editora Planeta Então fique ligadinhos Que a gente já vai estar Divulgando Os grandes lançamentos Vamos fazer pop de shows Em várias livrarias Vai ser demais Demais Nas melhores lojas Nas melhores livrarias E ainda também Já você pode procurar A música nova Jesus Isso Em todas as lojas virtuais As lojas digitais Lojas da internet Já você já pode Procurar Já pode procurar Nesse mês de setembro O lançamento Né Nós divulgamos aqui hoje Em primeira mão Pra vocês E você pode Estar adquirindo Essa canção No teu celular Pode estar ouvindo No aplicativo Da Rádio Feliz No seu celular No seu tablet No seu computador Vai estar também No Spotify No Google Play No Google Play No Deezer No Google Play No iTunes Você pode comprar Pode fazer download Compartilhar com os amigos E que você possa Divulgar essa mensagem Jesus Esse é o nome Que nós precisamos Levar No nosso coração Da nossa vida Amém Obrigada Sou Eu que agradeço Foi maravilhoso Amor Apoiando O nosso ministério Sempre abrindo as portas Muito Muito obrigado A Rádio Feliz Toda a equipe Muito obrigado Ao ministério Também Paz e vida Que tem apoiado Tanto a gente Um grande abraço A todos vocês Amém Obrigada Obrigada Por vir aqui Nossa É uma benção Sempre legal Estar aqui Eu me divirto muito É tipo vir Na nossa segunda casa É verdade É pra se sentir Em casa mesmo E obrigado a vocês Pelo carinho Com o João Matheus Que é muito fofo Ele é muito fofo Meu píncipe Tá até usando Um coletinho Que a Soraya Que a tia Sosodeu É Que a tia Sosodeu Tá tão bonitão Tá Parabéns Pela sua família linda Amém Que Deus abençoe Também o trabalho Lá de Natal Na TV Todo aquele projeto Incrível Que eu tive lá Também Logo no início É Foi demais Vou voltar também Logo logo Amém Vamos fazer umas coisas legais Lá pro lançamento Da música nova Do livro Que demais E que o Senhor Prospere muito vocês É isso aí gente Amém Fique ligadinho Deixe apoio Compartilhe Canções que edificam Canções que vão trazer vida Canções que vão abençoar As pessoas E apoiem aí O Ministério De louvor e de adoração Do Brasil Amém Siga Arroba Soraya Moraes Arroba Rai Rai Moraes E fique por dentro De tudo Que acontece Na vida E ministério Também Destas lindas Maravilhosas Mãe e filha Mulheres De Deus Feliz ao vivo Agradece seu carinho Sua audiência A companhia Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto